Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Estamos iniciando aqui a primeira videoaula da primeira série de Física do Ensino Médio. Como base para esse estudo, nós vamos utilizar o caderno do aluno. Então, relembrando vocês sempre da importância de vocês estarem lendo essa introdução aqui, que vai falar sobre o material, sobre essa pochila volume 1 e o que será aprendido nela durante o ano, durante o semestre, aliás. E aí nós começamos aqui com o tema 1, grandeza do movimento, identificação, caracterização e estimativos de valores. Lembrando vocês que a gente trabalha através de habilidades e que as habilidades referentes à situação de aprendizagem número 1, que é esse primeiro tema aqui, está aqui, identificação de movimentos que se realizam no dia a dia e as grandezas relevantes que os caracterizam. E também pode ser considerado reconhecer características comuns aos movimentos e sistematizá-las segundo trajetórias, variações de velocidade e outras variáveis. Apesar que a habilidade número 2 também vai ser vista na situação de aprendizagem número 2. Então, na situação de aprendizagem número 1, nós temos o levantamento e a classificação dos movimentos do cotidiano. Então, essa primeira parte pede que você pense em todos os movimentos que você faz, né? Desde que você acordou, né? Durante esses movimentos que você vai pensar, tem que incluir tudo. Desde o movimento de abrir os olhos, levantar da cama, mexer braço, mexer perna, mexer dedo, tá? Lavar o rosto, né? Que você tem que mexer todo o corpo pra você poder tomar um bom banho, pra você poder escovar seus dentes, pra você poder se alimentar, aí você mexe boca, aí você mexe um monte de coisa. Então, faz uma lista de todos os movimentos que você realizou hoje e dos movimentos de coisas e pessoas que chamaram sua atenção no decorrer do dia. Coisas que podem ser, por exemplo, um liquidificador, um ventilador, um carro, uma bicicleta, uma moto, né? Tudo isso são coisas. Então, faça uma lista bem detalhada de todos os movimentos que você conseguiu perceber hoje. Tudo que se mexe tem movimento, tá? E depois nós vamos classificar. Na questão 2, o que foi necessário pra realizar cada um desses movimentos? Então, por exemplo, né? No caso do liquidificador, precisa de eletricidade. No caso de um automóvel, precisa de combustível. No caso de você se movimentar, independente do movimento, você depende de alimento, né? No caso de algum movimento que aconteça espontaneamente, por exemplo, a chuva caindo numa rampa, uma bola descendo numa rua, né? Entra nessa característica de rampa aqui, tá? Ou mesmo a bicicleta se deslocando sem a pessoa se mexer, né? De forma que ela tá numa descida. Outra coisa necessária é que, por exemplo, pra gente se locomover, tem que ter pernas, elas tem que estar funcionando, tem que ter rodas, etc. Observem que aqui as perguntas são pessoais, tá? Apenas siga aqui a referência que ela faz e faça as suas descrições. Questão 3. Qual foi a finalidade de cada movimento? Alguns é pra você pegar alguma coisa, alguns é pra você se movimentar, Alguns é apenas pra você poder observar, né? Por exemplo, o movimento do pescoço serve pra você só observar ao seu redor o que tá acontecendo. O abrir e fechar os olhos serve pra você poder enxergar ou não enxergar o que tá acontecendo. Pedalar a bicicleta serve pra você se locomover com ela, né? Pisar no acelerador do carro serve pra quê? Pra que o carro deixe que esteja engatado, que tudo mais, que ele ande, né? Parar o carro você precisa fazer movimento, pisar no freio. Então qual que são as finalidades desses movimentos? E aí, entre eles, quais movimentos tiveram a finalidade de deslocamento, tá? Por exemplo, é colocar uma perna na frente da outra, né? Com a finalidade de andar. É uma delas. Pedalar a bicicleta, acelerar o carro, né? Tudo isso são, ou quem anda de skate, dá um impulso no chão pra que o skate ande. Enfim, esses são os movimentos que têm finalidade de deslocamento. Quais desses movimentos produzem giro, né? Tudo que tem roda se movimenta na forma de giro. Então, roda da bicicleta, roda do carro, roda do skate. Tem outros movimentos que você falou lá em cima que também podem entrar aqui. Ventilador, liquidificador, furadeira, inseradeira, que também produzem giro. O que foi utilizado para controlar os movimentos? No caso do carro, você utiliza acelerador, você utiliza freio, né? Pra conseguir controlar. No caso da bicicleta, você pedala pra ela andar e você freia pra ela parar. No caso do skate, você dá um impulso no chão pra ele andar. E você tem formas de frear o skate. E por aí vai. É questão de... É possível ampliar a força ao realizar os movimentos? Por exemplo, qual que é a função das marchas da bicicleta? Não é transformar a pedalada mais leve? Então, é possível você ampliar a força desse movimento? É. Você pode ampliar a força, por exemplo, na troca da marcha da bicicleta. Na intenção de você fazer menos força, né? E aí você acaba se deslocando menos, ou se você não encontrar, você coloca uma marcha mais pesada na bicicleta. E você amplia a distância que você anda, mas você tem que fazer mais força. No caso aqui, ampliar a força, né? É tornar mais fácil o movimento. Então, serve aí. No carro tem o câmbio. Na bicicleta também tem o câmbio de troca de marchas, né? No caso do esquetista, ele pode, de repente, dar um impulso suave ou um impulso mais forte. Isso vai depender da posição que o corpo dele está em relação ao chão e por aí vai. Questão M. Em grupo, conversa e identifica as semelhanças e as diferenças dos movimentos realizados. O que é necessário para produzí-los e para controlá-los? Anote as conclusões do seu grupo. Questão 4. Classificando tudo o que você levantou junto ao seu grupo e anote na tabela o que se desloca. Gira, produz movimentos, controla os movimentos, amplia a força, amplia a força aplicada e equilibra a força. Por exemplo, o ciclista equilibra forças, né? Porque se ele não equilibrar, ele cai da bicicleta. Gira, produz movimento, desloca-se, usa o freio para controlar o movimento e o guidão para controlar a direção ao qual ele anda. E a roda gira. E o pedal vai fazer o quê? Ampliar as forças. Ampliar forças é igual a ter uma alavanca. Então, o pedal funciona como uma alavanca. Observe o exemplo apresentado na figura e identifique nela em cada destaque a sua classificação. Depois preencha a tabela seguida e observe que alguns elementos podem parecer em duas ou mais colunas, como o pedal que controla o movimento, amplia a força, aplicada e gira. Então, os movimentos deslogam-se, giram, produzem movimento, controlam o movimento, aplicam forças e equilibram forças. É só preencher essa tabela de acordo com as informações que vocês têm até o momento. A tabela apresenta uma visão que será abordada no curso de Física, que é o início com o estudo dos deslocamentos e giros. Passa pela identificação de suas causas que produzem e controlam os movimentos. Prossegue com o enfoque nos instrumentos que aplicam forças e termina com o estudo das condições que possibilitam o equilíbrio. Durante todo o estudo do movimento, ao longo deste caderno, consulte constantemente esta tabela para verificar se você está entendendo como a Física explica os movimentos. E aí, a lição de casa. Pesquise em livros na internet e pergunte aos motoristas, a motoristas, como são as placas que informam velocidade, tempo, distância na estrada e na cidade. Identifique suas principais características e as informações que elas apresentam ao motorista. Isso aqui é interessante. Vocês também andam pelas ruas e vocês também sabem o que é uma placa de pare, o que é uma placa de limite de velocidade, o que é uma placa de de preferência e por aí vai. Bom pessoal, terminamos aqui a primeira situação de aprendizagem. Um forte abraço e até a próxima.